Bom dia a todos. Vamos dar início à 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria 2014. Nós temos quórum de três diretores, portanto, podemos dar início à reunião. Eu submeto à aprovação dos diretores da ata da 37ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 7 de outubro de 2014. Então, não havendo nenhuma manifestação, consideramos aprovada a ata. Eu pediria ao secretário que definisse, lesse os itens de pedido de preferência, sujeitação oral e, em seguida, o chamamento dos processos. Informando a nova ordem da pauta, são os itens 5, 14 e 17, informando também que o item de número 11 foi retirado de pauta e os itens de número 1 e 8 ficaram para o final desta reunião. Vou chamar o item 1, que é o processo 48.500.0014.00.2014.31. Revisão Tarifária Extraordinária das Centrais Eletras de Carazinho. O diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Só para fazer um esclarecimento, no início da sessão, o item, foi dito que o item 1 ficaria para o final da pauta, mas isso em razão de aguardar as pessoas que fariam sustentação oral por questão de voo. Mas, como já estão aqui presentes na sessão, não tem prejuízo de julgar agora. Então, diante disso, foi acatado o pleito de adiantar o item 1 pela diretoria-geral. Então, passo ao relatório. O contrato de concessão número 84, de 2000, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão das centrais elétricas de Carazinho, a Eletrocar, definiu 29 de junho de 2013 como a data em que se processaria a terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Por meio do ofício 269, de 19 de dezembro de 2012, a SRE solicitou, então, a Eletrocar as informações iniciais para subsidiar o processo que culminaria com a revisão tarifária da concessionária. E a concessionária atendeu as demandas da ANEL por meio do ofício 22, de 31 de janeiro de 2013. Em 5 de março de 2013, a proposta preliminar da revisão tarifária foi enviada à Eletrocar e ao seu Conselho de Consumidores. E em 14 de março de 2013, as contribuições da proposta preliminar foram avaliadas pela SRE e, quando pertinentes, incorporadas. A Eletrocar, à época do envio dos dados para subsidiar a revisão, encontrava-se em processo de migração da conexão do sistema de distribuição para o de transmissão. Ou seja, foi feito o investimento pela Eletrocar para se conectar ao sistema de transmissão, haja vista a necessidade de ampliação do suprimento à região. Ocorre que, quando dos respeitados seis meses para introduzir ativos na base de remuneração, como essa conexão, devido a questões, não estava em operação comercial, esse ativo, que representa mais do que 100% dos ativos da Eletrocar à época, não foram incorporados à base. Então, seguindo aqui o relato, para tanto foi realizado estudo objetivando avaliar as alternativas tecnicamente viáveis de expansão do sistema que permitissem eliminar as restrições operativas e adequassem o suprimento à região, ao crescimento de mercado previsto na área da Eletrocar. E o estudo da EPE de número 15 indicou como a melhor alternativa técnico-econômica a conexão da substação Carazinho à substação Tapera 2 por meio de uma linha de transmissão de 69 kV em circuito duplo com condutor de 477 mcm com extensão de 43 km, que foi essa a obra que a Eletrocar realizou. E a rede de distribuição, originalmente suprida pela Rio Grande Energia, ou seja, então antes de se conectar ao sistema de transmissão, a Eletrocar se conectava na baixa tensão, na rede de distribuição, na Rio Grande Energia, a partir do ponto de conexão em 69 kV Santa Marta, que passou a ser suprida diretamente pela rede básica por meio de dois pontos de conexão, que é a substação de 69 kV Tapera 2 e a substação de 69 kV Santa Marta. E parte dos ativos necessários à conexão à rede básica, no entanto, pelo fato de não estarem em operação comercial, era o que falava, não foram unitizados até o sexto mês anterior ao da revisão tarifária, conforme determina o módulo 2 do PRORET, o que permitiria a inclusão, então, desses ativos na base. Mas como não estava em operação comercial, nós não poderíamos incluir na base ativos que não estavam prestando serviço, e assim não foram. E em razão da magnitude dos investimentos realizados, friso novamente é mais do que 100% da base existente, a Eletrocar alegou que a não inclusão desses na base de remuneração acarreteria grave desequilíbrio econômico e financeiro. E na décima reunião pública ordinária de 2013, realizada em 26 de março, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 25, foi a audiência que subsidiou o processo tarifário da Eletrocar. E a resolução 1566, de 27 de junho, por ela, a ANEL homologou o resultado da terceira revisão tarifária da Eletrocar, que teve vigência a partir da data de aniversário da concessão, que foi 29 de junho. Então, a partir de 29 de junho, passou a vigiar as novas tarifas da Eletrocar. Sem considerar esse investimento. E pelo ofício 39, de 20 de fevereiro, complementado pelo ofício 39, de 28 de fevereiro, a Eletrocar solicitou a revisão tarifária extraordinária, alegando o desequilíbrio econômico e financeiro ocasionado pelo alto investimento realizado na construção da linha de transmissão 69KV, circuito duplo, 43 km, que interligaria a subestação de Carazinho e a subestação de Tapera, que seria a conexão da concessionária à rede básica. E por intermédio da nota técnica 257, de 1º de agosto de 2014, e do memorando 436, de 29 de agosto de 2014, a SRE analisou o pleito e recomendou o seu indeferimento. Em 3 de setembro de 2014, a Eletrocar encaminhou a Anel informações complementares a respeito do pedido de revisão tarifária extraordinária das tarifas da distribuidora. E a Procuradoria Federal, o PF Anel, no parecer 421, de 11 de setembro, analisou juridicamente o pleito à concessionária e também recomendou o não provimento ao relatório. ao pedido de sustentação oral, que será feito pelo Dr. Erineu Clóvis Xavier, representante das... diretor-presidente das Centrais Elétricas Carazinho S.A. Cumprimentamos o Dr. Romel Rufino, diretor-geral desta agência, o Dr. André Pepitoni, relator neste processo, os demais diretores e procurador-geral aqui presente, e aproveito a oportunidade para cumprimentar também, dado a importância da decisão favorável à nossa empresa, presente com nós está o nosso prefeito Renato Sias, que é o acionista majoritário da empresa, o nosso diretor grandó administrativo e o financeiro, também o João Pedroso, que é o homem da empresa que entende de tarifa, e estamos pedindo ao Dr. que nos acompanha também nesse processo. Visto neste relatório, senhores diretores, que as Centrais Elétricas fez um requerimento de revisão extraordinária das tarifas. Isto lá em fevereiro de 2014. Aquela solicitação foi necessária pelo fato de que a empresa vem enfrentando desequilíbrio econômico-financeiro na concessão por força da não inclusão na base de remuneração regulatória do investimento realizado na linha de transmissão de 69 KV que conecta a estação de Tapera 2 de propriedade da Eletro Sul e a subestação Carazinho de propriedade da Eletrocar. Já bem definida no relatório. Quanto ao encaminhamento das informações para o terceiro ciclo de revisão tarifária, a Eletrocar encontrava-se em processo de migração do sistema de distribuição para o de transmissão. Face à necessidade de atender a expansão de seu mercado consumidor. Constatado através de estudo do processo EP 015-2009 que indicou a melhor alternativa do ponto de vista técnico e econômico à conexão da subestação Carazinho à subestação de Tapera 2 através dessa linha de transmissão. Na audiência pública realizada em Carazinho no dia 25 de abril de 2013, a ANEL através de sua nota técnica apresentou a proposta de reposicionamento tarifário da Eletrocar com um cenário primeiro em torno de 10,11% considerando a base da remuneração incremental a título provisório no valor de R$ 25,4 milhões. esse valor chegou a mais de R$ 27,1 milhões atribuindo máquinas e equipamentos através do ofício SG39 2014 de 20 de fevereiro do mesmo ano aditado pelo ofício 042 de 28 de fevereiro de 2014 a Eletrocar protocolou na ANEL o pedido de revisão tarifária extraordinária e veio naquela época explicando os principais motivos da o atraso na obra que fugia ao controle da administração o primeiro foi que o contrato com a C3E atrasou mais de 10 meses da entrega do projeto conforme está definido e demonstrado naquela complementação que mandamos o processo solicitatório houve 3 meses de atraso compreendendo entre o início da licitação e a contratação de empresa a empresa contratante atrasou 3 meses na elaboração do projeto executivo da linha após a emissão da linha as obras foram paralisadas depois que foi iniciado as obras foram paralisadas pela descoberta vejam vejam senhores de um chamado sítio arqueológico conforme condicionantes exigidas pelo órgão ambiental FEPAM entre a data de 8 de fevereiro a 27 de agosto de 2013 o que ocasionou mais um atraso de 190 dias a publicação da MP 579 transformada em lei também da Eletrobras via RGE foram suspensas o que nos levou a buscar recursos em outras fontes acarretando mais atrasos na detenção de recursos seguindo já explicado no relatório que a nota técnica da ANEL frisa a o desequilíbrio econômico financeiro da empresa dá o indiferimento por outras razões mas considera a inviabilidade da empresa em não tendo essa revisão tarifária por fim com base na análise empreendida pela CRE na nota técnica 25714 restou confirmado o desequilíbrio significativo do contrato como consequência da construção da linha de transmissão a CRE a SRE alertou que a concessão não conseguirá gerar recurso sequer para honrar os compromissos decorrentes da obra tornando a concessão insustentável agrava-se ainda mais este cenário senhores diretores com os ajustes que devem ser feitos nos custos do transporte da energia finalizando senhores diretores é fato que a situação financeira da Eletrocar se agravou nos últimos meses devido a não liberação pela Eletrobras ainda não concluímos os pagamentos totais da construtora da obra portanto com vistas a garantir a sustentabilidade da concessão a continuidade e a eficiência do serviço público previsto prestado pela Eletrocar requer o deferimento do pedido de revisão tarifária extraordinária com vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão na forma que prevê o artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal de 88 e a subcláusula décima cláusula sétima do contrato de concessão 084 12 mil pedimos com toda humildade que seja considerada esse nosso pedido para que possamos manter a nossa concessão com a qualidade que se exige muito obrigado obrigado procuradoria isso aqui é um caso bastante difícil porque ele tem um aspecto jurídico que é a caracterização do equilíbrio econômico financeiro passível de revisão tarifária extraordinária e esse aspecto foi abordado pela procuradoria no parecer 421 de 2014 e tem um aspecto meta jurídico que não foi objeto da nossa análise que decorre das próprias características da empresa a baixa escala dessa empresa faz com que o investimento comum a conexão à rede básica para não deixá-la com desbalanço entre as suas obrigações e a sua receita faz com que precisa ser muito bem concatenado com o calendário da revisão tarifária então esse é um aspecto que não deixa de nos sensibilizar mas não tem como influir aqui no caso da nossa análise jurídica e a análise jurídica quanto aos requisitos de uma revisão tarifária extraordinária são calcados nas mesmas análises que a procuradoria tem feito desde os primeiros pedidos de revisão tarifária extraordinária me lembro já pedidos de 2001 em que as bases que foram colocadas para análise são essencialmente as mesmas quer dizer um desbalanço entre a receita da empresa e as suas obrigações é um aspecto econômico agora equilíbrio econômico financeiro é um conceito jurídico e esse conceito jurídico tem algumas balizas a nossa análise o nosso parecer a gente coloca aqui esse desequilíbrio econômico financeiro a possibilitar uma revisão extraordinária tem que ser um evento extraordinário imprevisível ao qual e externo ou seja que não tenha sido provocado pela própria empresa e a gente entende que essa obra na verdade é o embora impacte significativamente não sei qual a melhor solução regulatória para para a ANEL dar a esse caso mas nossa análise jurídica a gente entende que esse é um evento que na verdade era ordinário e previsível e que não era externo ao agente eventualmente até a situação colocada aqui de um atraso na conclusão da obra de forma que isso saiu do cronograma do pro rét que seria essas obras encerradas até 120 dias antes da revisão tarifária na verdade não caracteriza como um evento estranho extraordinário e imprevisível por essas questões a procuradoria no parecer 421 2014 opinou pelo indeferimento do pedido de revisão tarifária extraordinária bom cumprimento o chefe do executivo municipal de carazinho prefeito renato sus e faço a leitura aqui da fundamentação a terceira revisão tarifária periódica da eletrocar foi processada seguindo as metodologias definidas no modo 2 e 7 do pro rét que tratam respectivamente do cálculo de revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio da resolução 457 464 2011 além disso essa revisão foi precedida da audiência pública 25 de 2013 que objetivou especificamente analisar as tarifas da concessionária para justificar o pleito de revisão tarifária extraordinária a eletrocar apresentou o histórico o qual resultou no evento que teria impactado o equilíbrio econômico-financeiro da concessão informando os seguintes pontos primeiro que a distribuidora realizar estudo em agosto de 2008 que apontou a necessidade de conexão da linha de transmissão tapejara 2 carazinho 1 para adequar o atendimento elétrico da região de carazinho as novas demandas e cargas previstas a EPE segundo ponto que em 29 de maio de 2009 recomendou o atendimento seja feito através de uma linha de transmissão em 69 cabeço circuito duplo a partir da subestação de tapera 2 terceiro que a anel em janeiro de 2008 manifestou-se sobre a obra por meio do ofício 17 2009 ressaltando que seria a responsabilidade da concessionária prover o atendimento de sua atual demanda dos serviços concedidos e também implantar novas instalações bem como ampliar e modificar as existentes de modo a garantir o atendimento a futura demanda de seu mercado de energia destaca-se que o trecho citado pela anel no ofício integra o contrato de concessão firmado entre o poder concedente e a empresa quarto ponto que o ONS em 30 de novembro de 2009 encaminhou o parecer de acesso no qual estabeleceu 90 dias para a celebração do CURST quinto ponto que a diretoria assinou em 4 de fevereiro de 2010 o CURST com o ONS e em 1 de fevereiro de agosto de 2012 o CCT com a Eletro Sul e por fim que o ONS começou a faturar a TURST a partir de novembro de 2012 a SRE e a Procuradoria manifestaram-se ponderando que para o acolhimento do pedido da Eletrocar seria necessário o atendimento a três condições a imprevisibilidade do evento ou ainda a imprevisibilidade dos efeitos sobre o contrato de concessão o evento ser considerado alheio à vontade e a ação da concessionária e também o desequilíbrio significativo do contrato como consequência do evento e nesse sentido a SRE ao analisar a alegação de que a concessionária estava em desequilíbrio econômico-financeiro ponderou que não havia regulamento que definisse regras para aferir se o impacto do evento fora significativo aqui eu abro parênteses para dizer que tem uma encomenda já feita a SRE para desenvolver regras que diriam um processo de revisão tarifária extraordinário e esse regulamento está em desenvolvimento A área técnica porém a SRE informou que a base de remuneração regulatória bruta cresceu aproximadamente 100% e a base líquida aproximadamente 160% segundo informações constantes do memorando 677-2014 da SFF e 688-2014 também da SFF nos quais a SFF informou que a inclusão dos novos ativos na base de remuneração considerada na revisão tarifária causaria o aumento de R$ 27.354.000 na base bruta e de R$ 27.484.000 na base líquida e os investimentos da linha de transmissão Tapera 2 Carazinho 1 portanto geraram um custo de capital adicional à empresa não incorporando as tarifas na última revisão tarifária pelo motivo que já foi dito tem uma regra que não permitia que ativos que não estivessem operação comercial fossem introduzidos até 6 meses antes da revisão e além disso os custos operacionais associados também não foram considerados então teve um investimento de grande magnitude superior à base de remuneração da empresa e tem também o custo operacional de operação e manutenção desse investimento a SRE calculou conforme a tabela 1 a parcela B da concessionária considerando as informações da base de remuneração regulatória incluindo tais investimentos e o novo custo de administração operação e manutenção então chega-se a conclusão que a parcela B com os ajustes de mercado alcançaria o valor de 21.649.000 reais segundo a SRE o valor da parcela B aprovado no reajuste tarifário anual da Eletrocar vigente a partir de 29 de junho foi de 19.611.000 reais e a diferença entre esse valor e a parcela B recalculada incorporando os novos ativos é de 1.733.000 reais o que representa 2,88% da receita do último reajuste os custos de transporte de energia contudo reduziram bastante em função da obra e no processo de reajuste tarifário de 2013 foi aprovado o valor regulatório de 2.683.000 reais para cobrir os custos com transporte de energia com a descontratação dos montantes de uso que a concessionária tinha com a RGE os custos com a transmissão de energia diminuíram é o que pondera a área que como a energia era fornecida pela RGE você passando para a rede básica os custos primeiro se desonera o pagamento do fio para a RGE e o custo com a contratação de energia cai substancialmente o custo com a rede básica de junho de 2014 a maio de 2015 passou a ser então de 1.539.000 reais considerando o valor da turte vigente e esse novo valor representa a diminuição de 1.146.000 reais do custo de transporte da concessionária a SRE informou na nota técnica 257 que computados os custos da parcela B adicionais e a redução dos custos de transporte o efeito final então na receita seria de 0,97% e segundo a SRE esse efeito inclui os custos de transporte considerados no reajuste tarifário de 14 baseado nos valores contratados nos 12 meses anteriores ao reajuste como a conexão com a rede básica só ocorreu em abril deste ano só a partir desse mês os pagamentos de custo puderam ser então encerrado ou seja o pagamento com acesso a RGE e a partir de então o custo de transporte ficou restrito ao custo observe que até esse momento a empresa estava onerada nos dois sentidos tanto pagando essa RGE quanto pagando o custo diante disso a superintendência esclareceu que as despesas com transporte foram menores que as consideradas na tarifa e a área cresceu que o reajuste da Eletrocar capturou parte dessa redução que minimizou o impacto sobre o custo de capital no memorando 436-2014 a SRE esclareceu que tais cálculos contemplaram somente o custo com a rede básica no ponto tapera 2 se fosse considerado também um novo ponto de conexão Santa Marta no custo o custo de transporte seria de R$ 2.407.000 dessa forma o efeito sobre a receita não é então do que foi dito na nota técnica 0,97 mas sim diante desse esclarecimento passa a ser 2,42% a SRE entretanto atestou não ser possível aferir se o impacto do evento foi significativo considerando apenas os efeitos sobre a receita segundo a área técnica a análise deve ser feita considerando o fluxo de caixa livre de capital próprio e a rentabilidade do capital próprio conforme se explica a seguir o fluxo de caixa livre do capital próprio o CFCP mede o caixa regulatório da concessão ou seja o valor que a empresa teria de caixa em um ano específico caso praticasse exatamente os valores regulatórios de custos operacionais receitas irrecuperáveis custo de capital de terceiro imposto entre outros e o cálculo está apresentado na fórmula abaixo os valores da componente do cálculo são obtidos multiplicando-se a razão de cada termo e a parcela B deduzidas as outras receitas da última revisão pela parcela B do último reajuste tarifário e o percentual correspondente à participação do capital no UOC definido no último processo tarifário para avaliar se o impacto foi significativo ou não é preciso comparar o custo de capital de terceiros incremental ou o fluxo de caixa livre de capital de terceiros com o valor então do FCP e da mesma forma a análise do impacto deve considerar os parâmetros regulatórios na medida em que se trata de análise de equilíbrio econômico financeiro da concessão e não da empresa determinando o evento pode ter causado custos elevados porque a empresa pode ter se financiado com taxas de juros muito elevadas ou ainda os custos da obra foram bastante superiores aos resultantes da fiscalização da ANEL isso não deve ser considerado na análise e o custo de capital de terceiro incremental fluxo de caixa livre de capital de terceiro é o cálculo conforme a equação apresentada e o valor dos componentes da equação no caso o QRR que é a cota de reintegração incremental é obtido pelo produto da taxa de depreciação e da base de remuneração o custo de capital de terceiro corresponde ao custo de capital de terceiro definido no terceiro ciclo em relação a participação de capital de terceiro deve-se adotar premissa quanto ao nível de alavancagem da obra um cenário extremo é assumir que a participação de capital de terceiro é igual a 100% ou seja a obra foi 100% financiada por capital de terceiro alternativamente pode-se assumir que parte da obra foi realizada por capital próprio e nesse caso pode-se assumir a mesma estrutura de capital utilizada no terceiro ciclo o impacto significativo sobre o caixa da concessão pode ser avaliado a partir da comparação então entre o FCT e o FCP a depender da premissa adotada o ideal é estabelecer como parâmetro de análise percentual mínimo de caixa para a concessão considerando a volatilidade dos compromissos da concessão os eventuais custos de capital de gírio e os valores da parcela B dentre outros a SRE explicou que tal estudo demandaria tempo significativo para ser concluído no entanto no entanto a área técnica afirmou ser possível considerar no caso cenário extremo que certamente ultrapassaria os parâmetros reais e esse cenário consideraria o valor do FCT que superaria o FCTP assim a concessão não geraria recurso para pagar os custos de capital de terceiro da obra é razoável afirmar nesse caso o impacto do evento seria classificado como significativo outra análise que precisa ser feita se refere à rentabilidade do capital próprio e à taxa de retorno do capital próprio na revisão tarifária a taxa de retorno do capital próprio corresponde à remuneração bruta do capital próprio ao longo do ciclo tarifário essa taxa varia em função da variação do mercado e custo esse é o risco assumido pela acionista precificado na definição do custo capital próprio no UOC e um evento que impacta de forma significativa a concessão reduz na mesma proporção o valor então da taxa de retorno como há flutuações normais desse parâmetro ao longo do ciclo é razoável esperar a percentual mínima aceitável de taxa de retorno que poderia ser mensurado a partir da observação de valores históricos de que se dispõe nesse momento assim como no caso anterior entretanto é possível definir um cenário extremo que certamente está abaixo do percentual mínimo da taxa de retorno esse patamar mínimo é maior do que zero logo um cenário extremo seria adotar como referência o valor zero para a taxa de retorno de capital e os parâmetros calculados e os cenários considerados são apresentados na tabela 2 além disso foi considerado também o saldo devedor da RGR decorrente de empréstimo realizado no período incremental conforme informado pela superintendência de fiscalização do anel foram assumidos dois cenários o que utiliza integralmente capital de terceiro na realização da obra e o que considera a mesma participação da UOC do terceiro ciclo e ao se considerar o primeiro cenário a obra 100% financiada por capital de terceiro os desembolsos previstos superam então o valor de FCP atual da concessão ou seja a concessão não conseguiria gerar recursos sequer para honrar o compromisso decorrente da obra quanto mais recursos para a operação e manutenção dos ativos e do ponto de vista de caixa pode-se afirmar que nesse cenário com as premissas adotadas a concessão é insustentável chega-se a mesma conclusão quando se consideram os valores de RCP e de taxa de retorno que alcançaram valores negativos o valor de a próxima revisão tarifária ocorrer somente em 2017 tendo em vista que a última foi agora em 2013 agrava sobremaneira esse cenário quando se julga o cenário em que a obra foi financiada com nível e alavancagem equivalente à estrutura ótima de capital do terceiro ciclo ou seja a concessão gera recursos para honrar os compromissos assumidos com a obra e a RCP passa a ser positivo o retorno sobre o capital próprio no entanto é muito baixo 1,89% e o fato de a próxima revisão tarifária ser só lá em 2017 também agrava sobremaneira esse cenário assim diante dessa análise a SRE concluiu que o problema de fluxo de caixa e rentabilidade mostrou-se que o investimento realizado na construção da linha de transmissão de 69 cavia circuito duplo 43 km de extensão que liga a substação Tapera 2 a Carazin 1 implicou sim em desequilíbrio econômico financeiro e significativo na concessão da Eletrocar e apesar dessas conclusões a SRE e a Procuradoria recomendaram o indeferimento do pedido de revisão extraordinária pelo não atendimento aos outros dois requisitos relacionados à imprevisibilidade do evento ou ainda dos seus efeitos sobre o contrato de concessão e pelo evento ser considerado alheio à vontade e a ação da concessionária a esse respeito a Eletrocar elencou os diversos motivos que atrasaram a conclusão da construção da linha de transmissão de 69 KV dentre os quais o atraso de 10 meses na elaboração do projeto básico pela CEGT e no processo licitatório na elaboração do projeto executivo 3 meses na liberação de licenças ambientais e na obtenção de declaração de utilidade pública dupla em função de alguns proprietários terem se recusado a liberar a fixação das torres e das respectivas terras entendeu-se senhores diretores que as razões apontadas pela SRE ou melhor entende-se que as razões apontadas pelas duas áreas que a relatoria instou a se manifestar na instrução processual primeira a SRE área técnica de regulação econômica e segunda a procuradoria para recomendar o indeferimento do projeto Eletrocar são razões relevantes mas senhores diretores elas não se sobrepõem ao fato constatado pela SRE de que a concessão se encontra em grave desequilíbrio em razão de investimento realizado na construção da substação Tapera 2 e a substação Carazin ressalta-se que quando do encaminhamento das informações à terceira revisão tarifária a Eletrocar já se encontrava em processo de migração do sistema de distribuição para o de transmissão diante da necessidade de atender a expansão do seu mercado consumidor conforme constatado pela EPE no estudo 15-2009 que indicou que a melhor alternativa do ponto de vista técnico-econômico seria então a realização do investimento que foi feito pela concessionária distribuição então o investimento foi feito com respaldo técnico e seguindo recomendação do próprio poder concedente subsidiado por um estudo da EPE assim assim o pleito de revisão tarifária extraordinário ao ver da relatoria deve ser acatado para considerar a incorporação dos investimentos relacionados à construção da linha de transmissão 69KV circuito duplo 43km de extensão subestação tapeira 2 e subestação carazinho na base de remuneração da concessionária tendo em vista que aguardar até 2017 é um processo longo e que pode sacrificar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão bem como a equalização dos custos referente à contratação do sistema de distribuição e transmissão percebeu-se que ao longo do processo tarifário há a remuneração para as instalações de distribuição na conexão da RGE e depois também há a remuneração para as instalações de transmissão por meio da rede básica então nessa revisão extraordinária deve ser sanado essa questão e prevaleceu a verdade material aqui o que ela está pagando em cada momento o valor adequado sem estar em estimativas e a substação então seria a equalização dos custos referentes à contratação do sistema de transmissão e distribuição e a SRE deve submeter a apreciação pela diretoria da ANEL os cálculos da revisão extraordinária em até a gente já conversou aqui com a SRE não é 30 dias em até acho que nas próximas duas semanas então passa o dispositivo de voto a partir dessa regulamentação dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500004002014-31 voto por deferir o pedido de revisão tarifária extraordinária interposto pela Eletro-K para considerar os efeitos da incorporação dos investimentos relacionados à construção da linha de transmissão 69KV circuito duplo 43km de extensão que vai interligar a conexão na subestação Tapera à subestação da concessionária subestação Carazinho 1 na base de remuneração da concessionária e voto também por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 28 de outubro e aqui 28 de outubro porque é justamente o tempo da área técnica preparar esse material e já disponibilizar para audiência pública não tem necessidade de voltar aqui essa questão um pouco olegiado a 26 de novembro de 2014 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária que vamos realizar nas centrais elétricas de Carazinho aqui eu questiono só os diretores eu preservei aqui aquele princípio dos 30 dias mas se não houver objeção acho que não vejo inconveniente em reduzir esse período para 20 dias 29 que a reunião vai ser 29 em discussão eu queria pontuar um entendimento aqui do André eu acho que aqueles três requisitos que teriam que ser combinados para se fazer uma revisão extraordinária eles se aplicam muito bem a 99,9% dos casos mas em alguns eventos você pode ter um desequilíbrio econômico tão significativo que justificariam uma revisão extraordinária independente dos outros requisitos serem atendidos eu imagino que isso deva ser muito mais frequente em concessões pequenas aquelas que são supridas porque o tipo de investimento que se faz tende a ser muito representativo na base de remuneração pode eventualmente ser muito representativo e a coincidência entre isso e um processo de revisão nada mais é do que coincidência mesmo é muito provável que na maioria das vezes não seja possível ter uma concatenação então há custos que poderiam ser revistos então nesse caso aqui acho que o André conseguiu pontuar da maneira bastante interessante inclusive a área técnica está de parabéns fez uma análise com o que era possível e demonstra que nós caminhamos mesmo quando você tenta ser mais amigável tentar achar um alavancagem ótima a gente está muito próximo do zero não chega nem perto da remuneração aceitável de capital então acho que aqui o encaminhamento está muito correto eu também tenho o mesmo entendimento porque é claro não obstante a necessidade da análise tanto jurídica como foi feita realmente está correta mas assim como regulador temos que ser pragmáticos não adianta todo o rigor da norma ser observada e entre os papéis da ANEL certamente está junto com a gente preservar o equilíbrio econômico financeiro da concessão então nesse caso aqui eu acho que alguns diretores que a época acompanharam o processo tem conhecimento eu particularmente tenho conhecimento de que de fato a concessionária tentou fez toda a gestão dela no sentido conhecedora que é da regra do processo tarifário de viabilizar inclusive a conclusão do empreendimento em tempo ser incluído na base de remuneração em função lá da do aniversário da tarifa e como aqui foi dito na sustentação oral e também no relatório ela encontrou lá as dificuldades que não conseguiu e realmente dado a proporção que esse investimento tem mais de 100% da base bruta em torno de 150% da base líquida quer dizer não estamos falando portanto de um investimento incremental comum de uma situação absolutamente excepcional como ressaltou o relator e é uma situação que foi analisada não foi uma escolha aleatória da concessionária foi uma uma questão que foi analisada e foi apontada como a melhor solução então como também disse o diretor Tiago não é razoável por uma questão muito ali estreita de datas saiu daquela janela você perde porque aí na revisão futura inclusive não recupera essa área passada então evidente que aqui também há que ficar muito claro de que estamos aqui tratando de uma situação absolutamente excepcional não se pode daí tirar alguma conclusão equivocada de que qualquer incremento na base que escapar a data vai ser considerado absolutamente não aqui estão dizendo que é um ponto fora da curva dado a grandeza relevância o impacto que ela traz seria na minha maneira de ver quase que uma omissão do regulador não enxergar essa situação e dizer olha vai realmente ter lá as dificuldades a inviabilidade mas eu estou muito ancorado na regra não nós estamos aqui como eu acho que é papel da diretoria claro que as áreas fazem análise mais restritiva com relação ao rigor da norma mas o regulador ele tem no meu modo de ver necessariamente que ter esse poder discricionário de analisar o caso concreto e aplicar a regra com esse bom senso então eu compreendo também da mesma forma que relato o doutor André e comentado pelo doutor Tiago aí eu só André pergunto aqui quer dizer então a ideia é que nessa data do dia 28 eu também não vejo nesse caso por ser uma coisa muito pontual muito simples não vejo aqui também porque não encurtar um pouco o prazo eu acho que é absolutamente razoável porque a urgência aqui se impõe até porque é um pleito que já tem algum tempo que está tramitando aqui eu acho que vale a pena ter justificativa para fazer um período menor do que 30 dias aí a minha dúvida mas então nessa data do dia 28 aí concretamente estaremos disponibilizando para a audiência pública uma proposta não é isso que já incorpora o efeito dessa instalação e portanto já uma proposta de reposicionamento na revisão extraordinária não é isso que nós não temos que a área ainda vai fazer o cálculo nós vamos disponibilizar essa proposta que vai estar em audiência pública nesse período é isso é isso só duas ponderações aqui Romil reforçando também o que coloquei que você já reforçou mas dizendo de uma outra forma chama atenção que nesse caso os investimentos que foram feitos pelas distribuidoras não foram investimentos de livre iniciativa da distribuidora tem um parecer uma nota técnica da EPE recomendando que o atendimento da carga da expansão da carga naquela área de concessão fosse feita dessa forma nota técnica 2007-2008 e segundo que é o mais relevante de tudo e aí essa preocupação que o diretor Romeu levantou e o diretor Tiago colocou também que não estaria abarcado nos 99% da regra senhores diretores é que os ativos da Eletro-Oca que compõem a base de remuneração respondem vamos por a 100% essa obra por si só representa mais de 150% dos ativos da distribuidora ou seja tudo de ativo da distribuidora existente essa obra responde por mais de 150% dos ativos existentes então está patente que se isso não ensejar uma revisão extraordinária da EFA extraordinária eu não sei mais o que é que ensejaria então nós estamos introduzindo mais do que 150% de ativos na distribuidora e por investimento prudente prudente porque ela segue uma determinação do poder concedente da EPE e que no que diz respeito especificamente a data da audiência pública considerando que o dia 28 é o consagrado dia do servidor público então a proposta é que seja feita a partir de quarta-feira 29 de outubro até segunda-feira dia 17 de novembro viu André eu acho que não tem necessidade de ser tanto dia 28 pode ser dia 27 também inicialmente estava se coincidindo com a data de reunião de diretoria mas não mas a questão era o prazo para a técnica desenvolver os cálculos que a gente estaria aprovando a audiência pública agora não precisa voltar para a reunião de diretoria não eu estou entendendo é isso que eu estou entendendo por isso que nós falamos não vamos dia 29 pode ser dia 27 também tanto faz mas dia 27 aqueles áreas conversas pediram para fechar os cálculos eu acho que você está colocando 20 dias ou 15 dias 20 dias o dia 29 é 17 eu entendo que até 15 dias também porque quem iria manifestar basicamente sobre todos esses pontos seria a própria concessionária ou o conselho de consumidores dela não vejo grandes problemas também não agora viu André eu acho que tudo que vocês pontuaram é extremamente relevante e é isso que o Tiago colocou quando a empresa é muito pequena qualquer obra de monta ancorada logicamente em toda a exigência técnica pode acontecer isso então eu acho que para esses próximos ciclos que teremos à frente nós temos que sempre ter a a válvula vamos dizer de escape para que a gente faça uma análise um pouco mais precisa e essa questão de a gente sempre jogar para a próxima revisão faz com que as obras às vezes necessárias as empresas cabam logicamente por questão de desembolso deixando para os últimos dois anos isso é péssimo isso pode acontecer o que exatamente aconteceu aqui por uma série de entradas que aconteceu ela tinha a previsão de terminar antes lógico trabalhando e aí teve problema de IFAM e ela não conseguiu terminar então nós estamos tendo que fazer uma revisão extraordinária por conta disso se em alguns casos que eu acho que a gente tem que verificar nesse próximo ciclo é puder obras significantes ser abarcado antes elas farão com que realmente as empresas não deixem para o final em algumas situações Senhor diretor e se não houver objeção dos senhores eu acato a observação do diretor jurosa e passaria então a audiência pública para 15 dias findando em 12 de novembro que é uma quarta-feira só dois comentários adicionais nessa mesma linha eu acho assim que há de fato estou jurado aqui eu não me lembro quem relatou o processo mas eu de alguma maneira tive a oportunidade de participar o empenho que foi da própria distribuidora em conseguir concluir em tempo como aliás teve outra pequena distribuidora também no sul não me lembro exatamente qual que tinha um desafio similar eu lembro que até naquela oportunidade houve uma flexibilização da regra no sentido de que aquela antecedência de seis meses não fosse observada para que houvesse tempo da inclusão do empreendedor nesse caso não foi possível porque ela não estava energizada então aí não tinha como de fato não tinha como incluir na base e a empresa compreendeu isso mas já naquela oportunidade nas discussões que já era um problema anunciado até as próprias reflexões que nós fizemos já havíamos sinalizado nessa direção mas olha talvez aqui não é que não tem o único remédio talvez seja esse no futuro de revisitar o tema na revisão extraordinária e aí o último comentário é que naturalmente o consumidor em grande medida está sendo também beneficiado aliás essa é a principal razão porque com certeza a qualidade do serviço deve ter melhorado a partir dessa conexão à rede básica não é isso ok então estamos de acordo em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanha o relator voto também com o relator e proclamo então que a diretora decidiu por deferir o pedido de revisão tarifária extraordinária interposto pela centrais elétrica de Carazin Eletrocar para considerar os efeitos da incorporação dos investimentos realizados relativos relacionados a construção da linha de transmissão 69KV circuito duplo 43km de extensão ligando a SE Tapera 2 a SE Carazin 1 na base de remuneração da concessionária e também decidimos por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período compreendido entre 29 de outubro e 12 de novembro visando obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da concessionária próximo item